Eu sou ursinho Gami, ursinho Gami Fani Ursinho doce Gami Fani, eu sou ursinho Gami Eu sou ursinho Gami, ursinho Gami Fani Ursinho doce Gami Fani, eu sou ursinho Gami Gami, Gami, ursinho Goma Gami Fani Gami, Gami, ursinho Goma Gami Fani Gami, rebola, bola, baila Que nem a bola doce Ursinho gami festa pop Gami rebola, bola, baila E nem dá bola doce Ursinho gami festa pop Eu sou ursinho gami Ursinho gami War, ursinho doce Gami fane, eu sou ursinho gami Eu sou ursinho gami Ursinho gami fane Ursinho doce, gami fane Eu sou ursinho gami Gagar, gami, gami, Obama Ger cớ, grabar na cama Gami, gami, goma, gami, festa Gami, gami, goma, vem pra ver vou na cama Gami, gami, goma, gami, festa Gami, gami, ursinho, goma, gami, fani Gami, gami, ursinho, goma, gami, fani Gami, rebola, bola, baila, que nem dá bola Doce ursinho, gami, festa, pop Gami, rebola, bola, baila, que nem dá bola Doce ursinho, gami, festa, pop Eu sou ursinho, gami, ursinho, gami, fani Ursinho, doce, gami, fani Eu sou ursinho, gami Eu sou ursinho, gami, ursinho, gami, fani Ursinho, doce, gami, fani Eu sou ursinho, gami Eu sou ursinho, gami, ursinho, gami, fani Eu sou o ursinho, gamin, fãe 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 Vai ao Google e procura, ursinho o caminho Vou lá estar à tua espera, nyami nyami Não desistas, toca, toca procurar Que estou lá, vá lá, vamos começar Vai ao Twitter e encontra quem quer viajar Estamos prontos e quase a começar Vem comigo, não podes faltar Vem também, traz alguém, vamos festejar Bum, bum, vem parar, ursinho o caminho Bum, bum, a rocar, ursinho o caminho Bum, bum, a pular, ursinho o caminho Pula, pula, sem parar, todos a nadar Ursinho, te coma Ursinho, te coma Vai ao Google e procura, ursinho o caminho Vou lá estar à tua espera, nyami nyami Não desistas, toca, toca procurar Que estou lá, vá lá, vamos começar Natal está chegando Está chegando Natal está chegando Está chegando Que beleza Já é Natal O Natal está chegando Está chegando O Natal está chegando Está chegando Que beleza Já é Natal Já chegou Natal Olha que bonito Vai Natal É muito divertido Me dá sua mão Me dá sua mão Que eu te dou o meu coração Duvido, me dá sua mão Que eu levo pra ver a grande É mais que diversão Feliz Natal Feliz Natal Feliz Natal Feliz Natal Feliz Natal Feliz Natal